em atendimento ao requerimento 197, 2018, de minha autoria. Convidamos o secretário especial de assunto estratégico, o CEN Calotti, para participar conosco aqui. Agradecemos muito a sua presença e de toda a sua equipe e sabemos quão é importante a sua presença na Comissão de Integração Nacional e da Amazônia, com o objetivo de estarmos cada vez mais integrados no contexto de cuidar dos Brasis, Brasil da Amazônia, do Nordeste. Sabemos que o ministro tem esse compromisso de desenvolvimento do nosso país, no governo do presidente Michel Temer. Declaro aberta a presente reunião de audiência pública promovida por esta comissão. informo que, após audiência pública, haverá reunião deliberativa desta comissão. Peço, portanto, a compreensão de todos os parlamentares. Hoje nós temos várias audiências públicas ocorrendo aqui na Câmara dos Deputados. Inicialmente, queremos agradecer também a presença da deputada Maria Helena, deputada Conceição, que estiveram conosco recém, toda a assessoria aqui presente. E esclareço ao senhor expositor e aos senhores parlamentares que a reunião está sendo gravada para posterior transcrição e, por isso, solicito que, durante suas exposições, falem sobre o microfone. Informo ainda que o convidado não poderá ser aparteado no decorrer de sua exposição. Somente após encerrada a exposição, os deputados poderão fazer suas interpelações, tendo cada um o prazo de três minutos e o interpelado igual tempo para responder. Facultadas a réplica e a tréplica pelo mesmo prazo. As interpelações deverão ser feitas estritamente quanto ao assunto, objeto da audiência pública nos termos regimentais. Solicito ao expositor que assine a autorização para publicação e utilização pela Câmara dos Deputados de sua imagem e voz gravadas no decorrer deste evento. Nesse momento, concedo a palavra para sua exposição para o senhor Hussein Colotti. Hussein Colotti, secretário especial de Assuntos e Estratégicos da Secretaria-Geral da Presidência da República. Vossa Excelência tem prazo de 20 minutos para a sua exposição. Bom dia a todos. Excelentíssima senhora deputada Marinha Raup, muito grato, muito obrigado pelo convite que a senhora me fez. É uma honra para a SAI estar participando de um tema de altíssima relevância estratégica para o país e também uma matéria fundamental para a nossa segurança nacional. Em seu nome, saúdo todos os deputados, membros da comissão e aproveito em sejo, em nome deles, gostaria de dirigir as minhas saudações aos membros das Forças Armadas, da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, que integram a equipe da Secretaria Especial de Assuntos e Estratégicos. Não menos gostaria de registrar a presença do presidente da Fundação Exute, doutor Eduardo Marçon, a Fundação Exute, que tem uma longa tradição de trabalho, de esforço e de colaboração com as Forças Armadas, mas com temas relevantes para a região amazônica e temas concernentes à estratégia nacional em todos os vetores do Estado brasileiro. Doutor Eduardo Marçon, obrigado por sua presença, que muito me honra. Bom, evidentemente, nós não podemos pensar a nossa segurança nacional, não podemos pensar a nossa soberania, não podemos pensar o nosso desenvolvimento econômico e sustentável sem levar em consideração a importância estratégica que a região amazônica tem que ter no seio do Estado brasileiro. Portanto, na nossa concepção da Secretaria de Assuntos Estratégicos, a região amazônica é uma região vital para o desenvolvimento e progresso do Brasil. No marco desse espírito e cientes da nossa responsabilidade de Estado, começamos desde a criação da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos a trabalhar na direção de identificar quais são os principais gargalos que impedem uma política integrada, coesa e conexa que leve ao desenvolvimento dos nove Estados que compõem a região amazônica. e que nós percebemos que as lacunas são enormes. A primeira constatação é, se não fosse o trabalho das Forças Armadas, a região estaria muito, mas muito aquém do que é hoje. Essa é a primeira constatação. E isso, na verdade, deveria ser algo do poder civil. Então, as Forças têm feito esse trabalho para suprir as lacunas deixadas neste vácuo e na ausência de políticas públicas integradas e coesas para a região. Então, essa é a primeira constatação. Políticas desconexas. Nesse esteio, o que nós mapeamos é que falta uma matriz energética unificada, falta uma política integrada de comunicação, falta integrar as cadeias produtivas da região, no contexto da própria região e da região para com as demais regiões do país. Infraestrutura. Sem infraestrutura, a região amazônica não irá se desenvolver. O esforço das Forças Armadas não será suficiente. Nesse sentido, entendemos que a integração da infraestrutura produtiva e sustentável da região amazônica e o bem-estar de seus quase 40 milhões de habitantes dependem de uma política de Estado transversal que perpasse qualquer governo e de qualquer corte político partidário. Portanto, precisamos de uma política de Estado efetiva e coerente e não mais retórica. Tá, deputado? Portanto, nós precisamos de políticas que gerem resultado, gerem prosperidade, gerem desenvolvimento, atraiam investimentos para a região. A Amazônia, na nossa concepção, ela poderia ser um dos principais polos científicos e tecnológicos do Brasil e não é, não é por falta de um projeto nacional para tal fim. E a preocupação do governo do presidente Temer é de avançar nesse sentido, de dar uma maior abrangência a essa temática na região. Olhando sobre a perspectiva da segurança nacional brasileira, entendemos que, em diversos momentos, a temática amazônica, seja ela em sua face indígena, seja ela em sua face de preservação ambiental e biodiversidade, seja ela em sua segurança transfronteiriça, ela, por vezes, é manipulada por diversas organizações e por diversos instrumentos. Por vezes, tenho apenas a impressão, e a impressão me leva a crer em elementos é que, para algumas organizações, a utilização de determinadas políticas de demarcação ou de preservação ou de segurança transfronteiriça tem o fundamento não permitir que a Amazônia seja explorada de forma condigna com as necessidades do país e da região. Portanto, temos que sempre tomar cuidado quando falarmos ou quando mensurarmos quais são as organizações que falam o que é importante e o que não é importante para a Amazônia, para a região amazônica e para a segurança nacional brasileira. Razão pela qual, na nossa concepção, é impossível dar amálgama a integração estratégica da região amazônica sem o permanente e vigilante olhar das Forças Armadas brasileiras. Ponto. Segundo, combate ao crime organizado. Não haverá prosperidade, não haverá desenvolvimento, não haverá integração se o traçado transfronteiriço não for parte de um trabalho coeso, sério, entre município, Estado e União. Integração da região amazônica em todas as suas frentes requer um esforço entre município, Estado e União, sem a qual é impossível de ter uma política eficiente para a região que concentre os esforços numa mesma direção. Nesse caso, ao pensar especificamente o combate ao crime organizado transnacional que porpassa a nossa fronteira e a fronteira dos Estados da região, entendemos que precisamos melhorar o emprego das políticas públicas existentes na região, em coordenação entre o Poder Civil e o Poder Militar, se a qual não é possível garantir o desenvolvimento e o progresso da região. No que se refere também à temática da nossa segurança nacional e, no marco disso, o projeto de integração da região amazônica, nós temos que entender que quem deve delimitar os limites da soberania a esse desenvolvimento é o Estado brasileiro e não grupos de interesses, organizações externas ou qualquer outro grupo. Acho que me fiz muito claro aqui ao dizer isso. Então, essa limitação de soberania compete às instituições de Estado do Brasil. Bem, portanto, olhando um pouco mais objetivamente, no curto, no médio e no longo prazo, a nossa constatação é que nós precisamos de uma política de Estado para a região e nós precisamos materializar, a partir dessa política de Estado, uma política nacional amazônica que dela se possa ter um substrato que é a estratégia nacional amazônica. A política nacional é qual é o norte que vai levar à integração da região e a estratégia nacional amazônica é como vai se implementar esta política nacional. No âmbito da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, nós estamos imbuídos em trabalhar de forma intensa, objetiva, na modulação de uma política nacional amazônica e na construção de uma estratégia nacional amazônica, trabalhando de forma transversal com todas as áreas do governo e também com os governos estaduais e com os municípios daquela região. É um projeto que nasceu a partir da criação da SAI, que acaba de fazer um ano, e nesse um ano nós fomos dialogando com, no âmbito do governo federal, inicialmente, de como iniciar esse trabalho. Quero registrar e faço questão de registrar aqui, e é importante registrar que essa conversa embrionária, quando nós pensamos numa política nacional amazônica, numa estratégia nacional amazônica, isso começou num diálogo franco meu com o comandante do Exército Brasileiro, General Vilas Boas. Bem, ao pensar numa política nacional, numa estratégia nacional, é claro que essas políticas, a política ou a estratégia, sem recursos financeiros focados na implementação dessa estratégia, não levarão a região a lugar nenhum. De alguma forma, temos que pensar num fundo nacional amazônico, específico e focado na implementação dessas políticas. Se os senhores me perguntarem como é que vai ser esse fundo, eu digo isso. Ainda não sei lhes responder, mas é uma ideia que vai se tornar necessária à medida em que a gente conclua a modulação dessa política e a estratégia nacional. O passo subsequente é trabalhar num fundo específico, focado nessa política de implementação, em que os governos, no nível municipal e estadual, terão que estar absolutamente comprometidos na execução dessa estratégia nacional. Ou seja, não vai se criar um fundo específico no futuro, que é essa nossa proposta, não estou dizendo que será criado pelo governo do presidente Temer, mas estou dizendo que haverá uma proposta neste sentido. E este fundo só será destinado, se ele estiver intrinsecamente vinculado e ancorado na execução desta política nacional e no marco da estratégia nacional. Muito bem, para concluir e para não perder a objetividade do que eu vim colocar aos senhores, quero lhes dizer que no âmbito do atual governo e no marco da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, a região amazônica e todos os seus estados são muito caros da perspectiva estratégica para nós. Nós não entendemos um Brasil do futuro, um Brasil que tem um lugar condizente com a sua importância econômica e está entre as dez maiores economias do mundo, não ter no cerne de sua formulação de política estratégica do Estado a região amazônica. Razão pela qual, no âmbito da SAI, nós temos uma missão já pré-estabelecida para visitar a região, para visitar o comando militar da Amazônia e, a partir de lá, conhecer os principais gargalos para que pudéssemos, em loco, identificar, em coordenação com as regiões, como podemos desenvolver a melhor política pública. Ainda hoje recebi das mãos da deputada Marinha Raup o convite de ir a Rondônia e, com muito gosto, me comprometo em, estando à frente ao cargo, a estar presente para seguirmos esse trabalho. No mais, agradeço aos senhores a presença e me coloco à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários em que esteja capaz de responder. Obrigado. Queremos agradecer os esclarecimentos prestados pelo senhor Hussein Kaluti. Encerrado essa exposição, passaremos aos debates. Porém, antes, faço questão de registrar a presença dos senhores coronel Luiz Antônio Ferreira Marques Ramos, também o coronel Paulo Ricardo Lauques e capitão de Mar e Guerra Leonardo Salema Garçom Ribeiro Cabral, que fazem parte da SAI e que muitos nos honram com a sua presença. Também faço questão aqui, já citado, mas também de registrar aqui, o senhor Eduardo Marçom Ferreira, da Fundação Izuti. É um prazer tê-lo aqui nesta comissão, presidente da Fundação. E essa comissão se coloca à disposição para um diálogo. Gostaríamos de tê-lo mais presente aqui conosco. Quero também registrar a presença do ex-prefeito de Nova Brasilândia, prefeito Silas, do estado de Rondônia. É uma honra tê-lo aqui, um prefeito aguerrido, determinado, na integração do desenvolvimento sustentável dos nossos municípios, são 52 municípios do estado de Rondônia. Faço questão também de registrar, já o fiz, mas aqui na presença das minhas colegas, deputada Maria Helena, deputada do MDB de Roraima, a deputada Conceição Sampaio, do PSDB do Amazonas, a quem concedo a palavra, deputado Antônio Jordi, do PPS, Arnaldo, desculpa, Arnaldo Jordi, deputado Arnaldo Jordi, do PPS. Meus cumprimentos à deputada Marinha Raup, presidente desta comissão. Eu cumprimento também o ministro Rosem, que nos honra hoje com a sua presença e vem nos informar das ações que a Secretaria de Assuntos Estratégicos está adotando com relação à Amazônia. Cumprimento também o coronel Luiz Antônio, o coronel Paulo Ricardo e o capitão de Marguerra Cabral. Cumprimento a todos os presentes e minha colega, deputada Conceição Sampaio. Ministro, foi muito bom ouvir V. Exª, quando V. Exª vem nos informar da intenção da Secretaria de Assuntos Estratégicos de ter esse olhar diferenciado para a região amazônica, pela necessidade que nós temos de nos integrar ao restante das regiões brasileiras e esse propósito nós sabemos que o governo atual está com intenção forte para que isso realmente aconteça e que nós tenhamos efetivamente essa integração que é tão difícil para os estados da região amazônica. Eu aqui falo pelo estado de Roraima. V. Exª sabe de todas as dificuldades que hoje Roraima enfrenta, porque o Brasil recebe, de uma forma inesperada, um fluxo migratório de um país vizinho, Venezuela, e o impacto dessa migração efetivamente está sendo sentida pelo estado de Roraima, porque é no nosso estado que ingressam diariamente uma média de 800 venezuelanos, e de classes realmente necessitadas, indígenas e pessoas de classes mais baixas, mais pobres da população venezuelana. Porque a população de classe média ou de classe mais alta está migrando para Miami, para Espanha, enfim, e alguns para a Argentina. Os que vêm para Roraima vêm com muitas necessidades. Amanhã nós estaremos, foi constituída uma comissão externa aqui na Câmara dos Deputados, e nós estaremos amanhã, mais uma vez, visitando os abrigos, vendo o que hoje está acontecendo com relação a essa população extremamente vulnerável. Nós sabemos do esforço que o município de Boa Vista e o estado de Roraima têm feito para dar uma assistência, especialmente à saúde, dar condições de higiene para essas pessoas, que às vezes passam semanas sem ter condições de tomar um banho, se quer. O esforço que estão fazendo para alimentá-los, porque têm que ser alimentados diariamente, e nós precisamos de uma participação mais efetiva do Estado brasileiro, do governo federal. Nós vamos amanhã estar lá e, com certeza, traremos mais informações, mais informações para o ministro da Saúde, especialmente, que têm dado um certo apoio ao estado de Roraima, e ao município que eu acho que agora vai... Porque até hoje o município de Boa Vista não havia recebido apoio do governo federal para as ações que vêm desenvolvendo em favor dessa população. Além do que, o município de Boa Vista tem que fazer um esforço para manter a cidade limpa e organizada. E tem mais de 50 mil pessoas se alimentando, vivendo nas ruas, fazendo necessidades nas ruas, se alimentando nas ruas. Então, é um esforço extremamente forte que o município tem feito. E nós, a população de Roraima, vem sentindo também uma diferença da qualidade de vida, uma vez que, assim como vêm pessoas de bem, como as prisões foram abertas na Venezuela, nós também recebemos criminosos. E essa população que vem das penitenciárias, porque todas foram abertas. Porque se nos hospitais não tem alimentos, vocês imaginem nas penitenciárias. Mas, além disso, ministro, é importante também trazer a informação de que o Roraima, além desse problema que está vivendo desde 2015, tem outro fator que impede atrair investimentos, novos investidores, que é a falta de energia. Nós somos o único Estado brasileiro que não está interligado ao SIM. E nossa energia, imagine, nós importamos, compramos da Venezuela. Então, é uma energia que tem apresentado problemas. Nós temos cortes de energia diários. E é um fator que dificulta atrair investimento. E essa interligação ao SIM, o prosseguimento das obras do Linhão de Tucuruí depende da autorização dos indígenas atuaris-vaimiris. É uma população de cerca de 2 mil índios que está impedindo... São 25 ou 26 aldeias que impedem a passagem do Linhão de Tucuruí. Então, em razão disso, nós não temos como dar prosseguimento às obras. O governo federal tem feito um esforço para esse entendimento, porque eu vejo que haja esse consentimento para que as obras prosseguam a partir de Manaus, mas, lamentavelmente, nós até hoje não conseguimos. Então, esse é um fato que merece ser registrado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos, porque é uma questão que impede, efetivamente, o desenvolvimento do nosso Estado. Mas eu fico muito feliz ao saber que, pelo menos nesse governo, existe a proposta de um fundo nacional amazônico, uma proposta que a gente sabe que não se efetivará no decorrer desse ano, mas que poderá acontecer para os anos vindouros. Porque nós sabemos que nós tivemos uma política para projetos voltados para o desenvolvimento da Amazônia, que era o programa Polo Amazônia, e naquele tempo, que o Polo Amazônia foi implementado durante o governo militar. E, durante a... Quando nós tínhamos o Polo Amazônia, que a deputada Marinha Raul deve lembrar, nós tínhamos recursos para projetos estratégicos para o desenvolvimento da nossa região. E que, efetivamente, o resultado da implementação desse programa Polo Amazônia foi extremamente positivo. Então, eu cumprimento a vossa excelência pela ideia do lançamento da instituição desse fundo nacional, porque nós entendemos que realmente poderá ser um fator de desenvolvimento para a nossa região. Muito obrigada. Agradeço as palavras da deputada Maria Helena e passo a palavra ao secretário Roussein. Cláudia Maria Helena, a senhora traz a baila temas muito importantes. Deixa eu só fazer um pequeno ajuste no que se refere à questão do Fundo Nacional Amazônica. Essa é uma sugestão que a secretaria vai propor no âmbito de uma política nacional e no marco de uma estratégia nacional. é apenas uma proposta, uma tentativa. Essa proposta tentativa, se ela prosperar, ela sim, talvez, venha a se materializar. Não é um compromisso que será criado, mas nós temos que pensar, de alguma forma, de forma criativa, em como, uma vez tendo uma política nacional e tendo uma estratégia nacional, qual é o passo subsequente para atrair recursos para o investimento em infraestrutura da região. Então, apenas para deixar claro que não é algo ainda que corre no âmbito de todo o governo federal, mas uma proposta que faremos no marco do nosso documento a título sugestivo. Muito bem. Indo para os outros temas, a senhora mencionou, no que se refere à questão da comunidade venezuelana dentro do histórico do estado de Roraima, a senhora sabe que o governo federal, o governo do presidente Temer, tem vidado inúmeros esforços sob diversas perspectivas, seja da perspectiva da segurança pública, seja também da perspectiva da segurança humanitária, de prestar toda a assistência necessária e possível dentro também das limitações do governo federal. O Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Saúde, o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça, o Ministério da Segurança Pública, a Casa Civil, o Gabinete de Segurança Nacional, tiveram inúmeras vezes, em várias missões, presentes na reunião, em nível ministerial, mas também em nível técnico. Quer dizer, quando a senhora fala duas, eu compreendo, em nível ministerial, mas em nível técnico, pessoas profissionais do Ministério do Desenvolvimento Social, da Saúde e de outras áreas, tiveram mais que duas vezes, mapeando e colhendo insumos e dados para subsidiar a decisão dos seus respectivos ministros. Sabemos da dificuldade do problema, mas eu posso lhe assegurar que esse tema é um tema no âmbito da presidência da República do Tratado com muito esmero, com muito cuidado e com muita responsabilidade, razão pela qual o governo, em nenhum momento, deixou de prestar, cumprir com a sua obrigação constitucional de cuidar, não só da integridade física, territorial e soberana do Estado de Orar, mas também no que se refere à sua segurança humanitária. No que se refere à questão energética, eu acho que o fundamental que a senhora trouxe a baila aqui, que é o déficit energético da região. Isso emana da ausência de uma matriz energética integrada para toda a região. Eu acho que um dos maiores desafios que nós temos de enfrentar para ampliar a capacidade de investimento, inclusive privado, sobretudo privado, na região amazônica, é, de fato, criar uma matriz energética integrada e diversificada. Sem isso, o desenvolvimento nacional da região, na nossa perspectiva da SAI, ficará comprometido. Por que isso não aconteceu antes? Justamente pelo que acabei de mencionar anteriormente, é o Estado brasileiro, como um todo, seja ele a União, Estado e município, talvez nunca tenham encontrado a fórmula adequada para se pensar de forma integrada, coesa, no sentido de solucionar este problema. Então, é um problema que vem de diversas décadas. É claro que, quando nós embutimos nessa equação a temática indígena, eu tomo muito cuidado ao falar do tema, porque é um tema muito caro, que é um tema muito importante, mas a demarcação indígena, ela também precisa funcionar ao passo que se deve fazer conforme reza a Constituição, ela precisa andar de forma sincrônica com os interesses estratégicos do Estado brasileiro. E quando ela anda descompassada com os interesses estratégicos do Estado brasileiro, nós podemos comprometer, ao mesmo tempo que nós estamos procurando proteger, o desenvolvimento do nosso país. Da nossa parte, as considerações das senhoras serão anotadas e estudaremos com muito afinco e não tenho dúvida que as preocupações da senhora atrás já estão no arcabouço dentro daquilo que a gente pensa e trabalha em uma Secretaria especial. Obrigado. Passamos a palavra agora, agradecendo o esclarecimento do secretário Hussein, ao deputado Zeca do PT do Mato Grosso do Sul. Bom dia, bom dia, presidenta, bom dia, senhor Hussein. Senhora presidenta, primeiro quero me desculpar com a senhora pelo meu atraso em função de outras atividades que o mandato me exigia, mas eu estava e estou efetivamente muito interessado em participar deste debate e cumprimentar, por sinal, pela iniciativa. Mais uma, há 15 dias atrás nós tivemos aqui um debate importante promovido pela presidência desta comissão acerca da saúde nas regiões de fronteira, particularmente o debate com o comando da Marinha no que trata a questão da saúde das populações ribeirinhas. E naquela oportunidade eu fiz uma indagação que de novo faço aqui. E as outras regiões, senhor Hussein? E as outras regiões? E os outros ecossistemas? Claro que eu entendo a preocupação legítima, afinal de contas, a maioria, inclusive da comissão é composta de deputados e deputadas da região amazônica, mas nós temos outras também com particularidades, com exuberância, com uma dimensão extraordinária de flora, de fauna e de desafios que merece a preocupação também, com certeza, e tem do governo federal. Eu estou falando do Pantanal. Eu sou filho da primeira cidade do Pantanal vindo pelo Rio Paraguai, que foi ao longo de séculos a estrada de desenvolvimento do Centro-Oeste. A toda produção, todo o processo de desenvolvimento da região Centro-Oeste entrava pelo Rio Paraguai. Tanto é verdade, e me referi na reunião anterior, o porto de Corumbá, que é a terceira, a quarta maior cidade do Mato Grosso do Sul, foi o terceiro, o segundo maior porto fluvial do Brasil. Evidentemente que a hidrovia foi abandonada, enfim, é um outro debate. Mas nós temos lá, para ser bem objetivo, problemas que eu quero elencar para ver se futuramente nós podemos também aqui discutir. É sabido que o Mato Grosso do Sul faz divisa com dois estados grandemente produtores de cocaína e de maconha, que é o Paraguai e a Bolívia. Portanto, é sabido por todas as autoridades que a entrada daquilo que hoje causa tanta infelicidade nos morros, o Rio de Janeiro, nas grandes cidades, entra particularmente pelo Mato Grosso do Sul e talvez pelo outro Mato Grosso. Eu estou falando especificamente do Mato Grosso do Sul. Nós temos lá inúmeras unidades das Forças Armadas, particularmente do Exército. Nós temos uma brigada militar e acesso do Distrito Naval em Corumbá. Nós temos talvez dezenas de unidades militares em Campo Grande. E a hidrovia é absolutamente abandonada do ponto de vista da facilidade que encontram os narcotraficantes para entrar com cigarro e com outras drogas que vêm parar, como diz, nas grandes cidades. É um problema que nós temos que discutir. O problema do tráfico. Eu vi quando eu cheguei aqui estava se discutindo, alguém levantou a questão do déficit energético da Amazônia. O Pantanal não tem energia. Quando fui governador e fui governador durante oito anos, fizemos inúmeras tratativas com o governo federal para ver se criava um programa de eletrificação do Pantanal e não conseguimos avançar. É um problema de déficit energético tremendo que dificulta o desenvolvimento daqueles que produzem no Pantanal. A destruição do Pantanal com desmatamento agora está sendo autorizado 20, 50, 100 mil hectares de desmatamento para a pecuária dentro do Pantanal. Isso é um caminho rápido para se destruir efetivamente o Pantanal. O problema da relação com o Paraguai e com a Bolívia no que se trata da questão da pesca esportiva e aí, especificamente, da pesca predatória, mesmo com toda a legislação que o IBAMA cria, que a Secretaria de Meio Ambiente cria com a criação do período de Piracema, quatro meses de procriação, você pode pescar, o Paraguai pode tudo, bomba, redes, espinhéis, enfim, todos os apetrechos para a captura de peixe que estão se destruindo ao estoque pesqueiro do rio Paraguai. eu pesco no rio Paraguai, numa região que é o final da, é a divisa definitiva do Brasil com o Paraguai, onde cai o rio Apa no rio Paraguai, ali tinha, porque se fechou um destacamento do exército, aliás, fecharam todos os destacamentos com o exército brasileiro, tinha ao longo do rio Paraguai, não sei qual a estratégia que está por trás disso, se tirou a guarnição que pouco fazia, mas de qualquer forma era a presença da soberania nacional na região de fronteira do Pantanal e hoje os paraguaios fecham a boca do rio Apa de rede, acampam em território nacional do lado brasileiro e absolutamente nada se faz. ou seja, essas questões do tráfico, do déficit energético, da destruição do Pantanal, da relação com o Paraguai e com a Bolívia, que merecem um parênteses, quando o governador tratei disso, particularmente com o presidente Fernando Henrique, depois com o presidente Lula, no sentido de estabelecer regras com o governo paraguaio, se firmou um acordo binacional Brasil-Paraguai em torno disso, que não funcionou, que não funcionou, se é possível retomar, além, para me concluir, presidente, da questão do conflito em torno das terras indígenas que tem matado e quando mata, mata índio, não mata os grandes, não mata os fazendeiros, mata os pequenos, mata os índios, em torno do conflito das terras indígenas dentro do Pantanal. Essas questões relevantes para a sobrevivência do Pantanal e para quem mora num estado que tem dois terços do Pantanal em seu território, são relevantes e a gente não tem visto a preocupação nem desta comissão e muito menos do governo federal. É bom que se diga para concluir de verdade, Pantanal é uma bacia de 140 mil quilômetros quadrados, dos quais 90 mil dos 140 estão em território sul-mato-grossense. Portanto, eu quero pontuar essa questão para que a gente se permita numa outra oportunidade, e evidentemente com a iniciativa da mesa a gente poder fazer esse debate aqui. Obrigado. Queremos passar a palavra ao secretário especial Roussein. Obrigado, deputada. Deputado Zeca do PT, agradeço as considerações que o senhor acaba de tecer. São, sem dúvida alguma, importantes, se revestem de caráter muito especial. talvez no início da minha fala o senhor não estivesse presente, quando eu fiz uma menção à região amazônica, e quando eu fiz menção à região amazônica, eu incluo, sem dúvida nenhuma, o estado do Mato Grosso do Sul. A região amazônica, no marco da leitura geostratégica da Secretaria de Assuntos Estratégicos, compõe nove estados brasileiros e não apenas estados da região do Norte. Então, apenas para fazer essa pontuação, que eu deixei isso muito claro na minha apresentação desde o início. Acho que quando nós falamos de uma matriz energética integrada, eu acho que ela tem que funcionar sobretudo para as nove regiões, não regiões específicas. quando nós falamos de integração da infraestrutura produtiva do estado brasileiro para a região amazônica, nós não excluímos dentro da nossa concepção estratégica o seu estado. Quando nós falamos de segurança transfronteiriça e combate aos ilícitos transnacionais, nós temos especial foco no seu estado. Mas, para me debruçar um pouco sobre a questão específica que o senhor traz a baila inerente ao combate dos ilícitos transnacionais, neste governo, em particular, e no âmbito da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, e no âmbito do Gabinete de Segurança Nacional, e no âmbito do Ministério da Defesa, e no âmbito do Ministério de Segurança Pública, a necessidade de uma política de segurança de fronteira ou transfronteiriça mais eficiente, ela é real. Nós trabalhamos com muito afinco para que pudesse haver maior sinergia ao combate ao tráfico de drogas, como outras modalidades deles. Contudo, o senhor sabe muito bem que, para ter política pública eficiente no que se refere à segurança de fronteira, isso depende de diversos vetores. Primeiro, integração das polícias, militar, civil, federal e rodoviária federal. É um esforço coletivo entre Estado, município e o governo federal. Sem isso, é impossível. Dois, trabalho de inteligência. Não há dúvida nenhuma que, sem um trabalho de inteligência coordenada, entre o poder civil e o poder militar e entre as diversas instituições policiais e a Agência Nacional, a Agência Brasileira de Inteligência, não é possível fazer uma segurança de fronteira eficiente. Segurança de fronteira hoje não implica necessariamente em você deslocar tropa e estacionar tropa. Isso não vai resolver, porque o crime organizado sempre vai encontrar novas fórmulas de ultrapassar aquela fronteira. o que nós precisamos é de uma integração estratégica do aparato policial, de coordenação do aparato policial com o aparato das Forças Armadas, de integração das frentes de inteligência e, sobretudo, da cooperação dos estados e dos municípios. Sem isso, é impossível combater o tráfico de drogas e o ilícito transnacional que advém através da fronteira do seu estado. Parte do que eu estou dizendo, o Ministério das Relações Exteriores acaba de criar uma coordenação específica que conflui sinergicamente com as demais áreas preocupada especificamente no que diz respeito à segurança transfronteiriça. E para quê? Para ampliar o diálogo com os países vizinhos, em particular, neste caso que o senhor menciona, Bolívia e Paraguai, para que também haja uma cooperação sinérgica do outro lado da fronteira, porque eles têm uma responsabilidade enorme em sua política de segurança para que também haja uma contenção da quantidade de ilícitos que adentram o território brasileiro. Não obstante, eu gostaria de fazer uma regressão histórica, que se faz necessário fazer essa regressão histórica, a situação do afrouxamento, talvez, territorial em matéria de segurança, no que se refere à Bolívia e ao Paraguai, talvez advenhe de alguns anos. E alguns anos em que a nossa relação com Bolívia e Paraguai foi norteada por todos os mais variados elementos, mas menos combate eficiente ao ilícito transnacional. Ao mesmo tempo que nos governos anteriores, não gosto de rotular ninguém, porque a Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, ela faz um olhar de Estado, talvez faltou nos últimos 14 anos, 15 anos, ou menos, uma política focada em como trabalhar com o governo do Paraguai ou com o governo da Bolívia nesse tipo de combate. E eu acho que talvez a nossa política externa de segurança transfronteriça com Bolívia e Paraguai nos governos anteriores, ela não foi condizente com a responsabilidade que deveria ter sido feito naquele momento. Obrigado, deputado. Passamos a palavra agora à deputada Conceição Sampaio do Amazonas. Obrigada, nossa querida deputada Marinha Ralf, que nos brinda nessa manhã com uma discussão tão importante sobre a integração nacional. Quero também aqui agradecer e ressaltar a importância da fala do nosso secretário, mas com status de ministro. Então, secretário, secretário, o senhor Hussein Kalut, e deveria ter, até pela importância, exatamente, pela importância da função que vossa excelência ocupa no Estado brasileiro. Estava ouvindo aqui os colegas parlamentares da nossa região, na verdade, do país de um modo geral, e como que é importante a gente ver como nós temos Brasis dentro do Brasil. E cada um de nós que aqui tem a honra de representar uma parte da região brasileira, uma parte desse país, é claro que nós entendemos que quando falamos da Amazônia, e aqui é importante lembrar que o grande desafio que nós temos é fazer com que a Amazônia de um modo geral, mas a população de um modo geral ela se sinta muito bem representada por cada um de nós na Casa do Povo, que é a Câmara dos Deputados. E um pouco antes nós tivemos o prazer de estar conversando aqui com o nosso secretário e com os nossos queridos representantes das Forças Armadas aqui. Nós sabemos que em muitos pontos da Amazônia, se nós não tivéssemos a presença do Exército, a presença da Marinha, a presença da Aeronáutica, nós não teríamos ali o Brasil. Então, é extremamente importante lembrar o trabalho valoroso que as Forças Armadas continuam realizando em defesa da soberania, em defesa da integração nacional. E gostei muito, secretário, de tudo que Vossa Excelência nos trouxe nesta manhã e principalmente a Vossa percepção sobre o Estado brasileiro. É isso que nós precisamos, é integrar o país lembrando que cada região tem a sua especificidade, tem o seu potencial, mas é preciso também criar políticas públicas nacionais de integração. Eu falava à Vossa Excelência e aos nossos queridos representantes das Forças Armadas que o Amazonas, por exemplo, quando a gente fala do Amazonas ou da Amazônia Ocidental, incluindo o Amapá, a gente não pode esquecer aqui o polo industrial que é a Zona Franca, que em muitos momentos, ainda que nós tenhamos mais 50 anos de garantia desse polo, é preciso fazer com que a logística para que homens e mulheres continuem sobrevivendo com dignidade através do seu emprego na Zona Franca, mas ela aconteça. Hoje nós temos um sonho que é a BR 319, nós temos mais de quatro décadas desta BR que foi aberta, portanto, se houve algum impacto ambiental, houve lá atrás, mas nós temos tecnologia avançada hoje para que nós possamos fazer com que a Amazônia, de um modo geral, aí falo de uma abertura, de uma possibilidade onde nós teríamos o acesso por estrada com o restante do país, hoje nós temos uma dificuldade grande, nós conseguimos nos comunicar por estrada a Venezuela, mas nós não conseguimos nos comunicar a Cuiabá, é um absurdo, só que os produtos produzidos na Zona Franca, quando chegam no mercado, o consumidor certamente vai preferir comprar um celular da China do que um celular produzido na Zona Franca, porque apesar da alta tecnologia que nós temos, do bom trabalho dos nossos trabalhadores na hora do preço, é isso que vai influenciar certamente a qualquer um de nós enquanto consumidor. Então, qual é a estratégia nacional que nós temos para essa parte que também é Brasil? E gostei muito quando a Vossa Excelência fala da matriz energética, de você desenvolver uma região como a região amazônica, mas desenvolver com sustentabilidade, porque isso nós sabemos fazer. Nós temos uma Zona Franca e temos 98%, algumas pessoas dizem 97%, mas há estudos comprovando que 98% da floresta está preservada. E isso se deve aos ribeirinhos que conservam, os povos da Amazônia sabem conservar. Então, gostei, me coloco à inteira disposição de Vossa Excelência dessa comissão que ela é tão importante, Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia, ela é muito importante nesta casa. Nós temos que nos unir, porque na unidade nós vamos estar mais fortes para defender políticas públicas de integração, de sustentabilidade, que valorize o homem e a mulher e que assegure que todos os Brasis serão considerados Brasil neste país. Muito obrigada. Muito bem, pelas colocações, deputada Conceição. Passa a palavra agora ao secretário Rousseff. Deputada Conceição, muito obrigado pela sua exposição e agradeço a sua generosidade de reconhecer a percepção estratégica da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, que não é uma percepção exclusiva minha, mas um trabalho, um esforço coordenado de diversas pessoas que têm, digamos, um espírito patriótico, uma preocupação genuinamente nacionalista e que não olha o Brasil como vários Brasils, senão um Brasil integrado, coeso, unido, como uma verdadeira nação deve ser. A nossa principal preocupação é, justamente, quando a gente fala de políticas públicas nacionais de integração, é reduzir essas assimetrias que existem nas mais diversas regiões do Estado, do território nacional. A nossa preocupação é como integrar as nossas cadeias produtivas de forma inteligente, de forma eficiente, de forma produtiva. É como melhorar a produtividade do Estado do Brasil, como melhorar a competitividade do Estado brasileiro através dessa política de integração. A senhora mencionou muito bem o caso da produção de tecnologia no seu Estado, na Zona Franca, em que também esse produto não consegue chegar a um Estado vizinho brasileiro. Isso também parte da nossa preocupação, porque isso demonstra a desintegração das cadeias produtivas nacionais. Então, e a e a ausência ou a falta de como maximizar a potencialidade de nossa produtividade econômica. Então, nós pensamos essa política de forma transversal, não pensamos de forma desconexa e apenas sob o prisma também do poder público, porque é importante ouvir setores e fundações, como a Exult, como tantas outras, que têm também trabalhos importantes concernentes à integração da região amazônica. Da mesma forma que eu estou aqui à disposição dos senhores para explicar qual é a nossa visão, eu estou à disposição dos senhores para trabalhar de forma integrada, permanente, enquanto estiver à frente da Secretaria, para que pudéssemos avançar da forma mais diligente possível com uma política nacional, através de uma política nacional amazônica, de uma estratégia nacional amazônica, que de fato interligue a nossa infraestrutura energética, física e produtiva. Muito obrigado por sua generosidade. Passa a palavra agora ao deputado Arnaldo Jordi. Obrigado, deputada Marinha, que nos orgulha muito presidindo essa importante comissão temática do nosso Parlamento Federal. Queria parabenizá-la mais uma vez pela iniciativa desta audiência. comissão, este é um assunto pouco frequente na Casa, até porque a maioria da representação na Casa está confortável com este modelo federativo brasileiro e evidentemente não é o caso da maioria dos integrantes desta comissão, que fazemos parte de regiões mais deprimidas do ponto de vista do pacto federativo. Do pacto não, eu não gosto dessa palavra porque, na verdade, não foi pactuado. Pacto é quando há acordo de interesses múltiplos, recíprocos e voluntários. Este modelo federativo brasileiro foi imposto pelas elites contra, por exemplo, os amazônidas. Historicamente, isto não foi pactuado coisa alguma, isto foi imposto por uma visão estratégica, certa ou errada, e que nos faz padecer por uma série de indicadores socioeconômicos que estão aí já ilustrados nas diversas falas que me antecederam. Quero parabenizar o nosso secretário pela compreensão desta dimensão e do seu desafio. Me integro, me associo à nossa deputada do Amazonas que já lhe promoveu este, era um tema que deveria ter status de ministério, sem dúvida alguma, mas vamos lá. Eu acho que esse é um desafio para todos nós e, sem dúvida, nós podíamos aqui passar o resto da semana falando sobre as possibilidades de superação e os caminhos de superação dessa assimetria regional que, aliás, agride um dos princípios da nossa carta magna, da nossa Constituição, abrigado nas disposições transitórias, que é a redução das chamadas desigualdades regionais. Esse é um princípio federativo, esse é um princípio constitucional e que raramente é observado nas políticas públicas governamentais. eu não estou falando especificamente deixo daquele governo, mas é quase que uma generalização. Pois bem, mas no caso da Amazônia e com todo respeito às demais outras regiões que estão abrigadas aqui e faço e me me sinto contemplado no conceito da Amazônia legal que abrange os nove estados e não apenas os sete tipicamente definidos, mas esse é um problema que já foi aqui levantado, é o problema da matriz energética e da satisfação do fornecimento deste insumo absolutamente indispensável para qualquer processo de desenvolvimento moderno. Não há como pensar em geração de emprego e renda, em agregação de valor, em cadeias produtivas sem energia em pleno século XXI. E lamentavelmente a região amazônica e o estado do Pará, por exemplo, é produtor e fornecedor de energia e não se beneficia de boa parte daquilo que produz e daquilo que inclusive exporta. O estado do Pará, por exemplo, é o quarto produtor de energia com Belo Monte agora, já parcialmente funcionando, o segundo exportador de energia, 82% da energia produzida no estado, ela vai para fora do estado, nós não recebemos um centavo dessa energia exportada, porque o ICMS é recolhido no consumo e não na produção e temos ainda só no estado do Pará quase 20% da população, ou seja, equivalente a quase 2 milhões de paraenses que não dispõem do insumo da energia. Se for falar no Amazonas, no Acne, Rondônia e Roraima, a tragédia talvez seja um pouquinho maior. do ponto de vista percentual. Então, não dá para aceitar mais isto. Não dá para aceitar uma região que é produtora e exportadora de energia, que não recebe nada desta energia exportada para as demais unidades federativas e que ainda tem o maior déficit de cobertura de energia da federação. por quê? Porque isto significa condenar a população da Amazônia ao subdesenvolvimento, aos indicadores socioeconômicos que são vergonhosos no Brasil. Então, é preciso estabelecer metas, estabelecer critérios e estratégias de como superar. Sabemos, evidentemente, todos nós, que nós não vamos superar isso de hoje para segunda-feira. mas nós precisamos ter uma estratégia que comece a reduzir esta tragédia que é uma das principais responsáveis pelo nosso subdesenvolvimento e todos os efeitos colaterais decorrentes disso. Belomonte, por exemplo, eu pego no segundo ponto que precisa ter cuidado federativo, precisa ter cuidado federativo. Belomonte, por exemplo, é uma tragédia para o Estado do Pará. Aliás, os enclaves de uma maneira geral. Belomonte, por exemplo, vai produzir 10, 11 milhões de quilowatt de energia e hoje, se você perguntar em Altamira, em Vitória do Xingu, etc. Nós estivemos lá há pouco tempo atrás. Todos os indicadores de violência explodiram, todos sem exceção, todos sem exceção. Custo de vida, prostituição infantil, palperização da vida dos indígenas, dos ribeirinhos, dos rucs, que são os assentamentos que foram deslocados às populações. Hoje tem menino sem aula porque não tem transporte escolar, não tem água nesses assentamentos com duas, três mil pessoas. Então é um caos. Mas o que é que foi vendido no início de Belomonte, a maior obra do PAC? 35 bilhões de reais. O modelo do progresso, do desenvolvimento, da geração de emprego, etc., etc., ou seja, o paraíso. Muita gente embarcou nisso e hoje está padecendo no purgatório os efeitos colaterais disso. Quem? A população mais desprotegida. A população mais desprotegida. Muita gente ganhou, as empreiteiras ganharam, os esquemas de propina que estão sendo revelados pela Lava Jato ganharam, 156 milhões de propinas, segundo a delação do senhor Dato Avancini, para partidos políticos e a população do entorno daquela área absolutamente penalizada. Então, nós precisamos rever isto. Nós precisamos repensar essas estratégias. Essas estratégias já nos deram um passivo suficiente para ter uma avaliação crítica dessas coisas. Segurança já foi tratada por vossa excelência, a questão do tráfico hoje é o principal desafio e aí eu queria parabenizar aqui a presença das nossas briosas e honrosas Forças Armadas Brasileiras na figura da representação da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que, aliás, esta tragédia na Amazônia só não é maior por conta da presença dessas instituições. Eu não estou aqui jogando confete que não é meu estilo, mas eu preciso reconhecer o trabalho social, o trabalho dignificante, o trabalho merecedor de registro que as nossas Forças Armadas muitas vezes alheia a sua função estrito senso, a sua responsabilidade constitucional estrito senso, ajudando a proteger os interesses da cidadania, das populações, distribuindo água, desobstruindo estrada, fazendo coisas que, aliás, repito, fogem da sua responsabilidade original. institucional. Há outro desafio para este modelo de desenvolvimento invertido que nós precisamos fazer, o aporte no conhecimento, na educação e na investigação tecnológica, na inovação tecnológica. Nós não podemos ter a menor participação federativa do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia na região que tem o maior banco genético do mundo. na Amazônia tem pelo menos 50 mil espécies da fauna e da flora desconhecida dos laboratórios humanos e você vai nos orçamentos, eu digo, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, passando pelo governo Lula, passando pelo governo PMDB, de todos os governos, a participação em investimentos em Ciência e Tecnologia, inovação tecnológica, educação de uma maneira geral é a menor participação dos entes federados. Então, evidentemente que nós não queremos chegar em lugar nenhum desse jeito. O maior banco genético do planeta sendo desprezado pelos seus. A Federação Brasileira olhando de costas, vendo a Amazônia como problema e não como solução. Quase 15% da água potável do planeta e nós temos populações inteiras sem água. Nós não estamos falando do Nordeste, nós não estamos falando do Semiárido, nós não estamos falando da Caatinga, nós estamos falando da Amazônia. Isto é uma contradição conceitual absurda para o século 21. Se nós estivéssemos discutindo, fazendo esse debate no século 17, no século 18, até no século 19, nós estamos no século 21, no século da nanotecnologia, da robótica, da inteligência artificial, e nós não temos água na Amazônia. Para quem? Para mim, não. Para os barons, não. Para a classe média, não. Para a população mais desprotegida, de novo. Então, essa é uma outra questão do investimento pesado em conhecimento no geral. E, por fim, e, por fim, a questão da nossa infraestrutura. não é possível a transamazônica, para dar um exemplo, a deputada Marinha podia citar tantos outros, a nossa deputada Conceição podia citar no Amazonas tantos outros, a Janete Capiberib, nós podíamos passar aqui ilustrando esse debate o resto do dia. Mas eu falo de duas que são, que têm papel regional, a transamazônica e a BR-163, que são rodovias de integração regional, que interessa a todos os estados, uns mais, outros menos, mas a todos. Isso virou mito. Desde os governos da década de 70, onde elas foram projetadas e iniciadas, até os dias de hoje. Já vai para quase meio século. e essas rodovias não saem do conceito. Todo ano é aquela cena no SBT, no Jornal Nacional, na Record, etc. Aquela fila de milhares de caminhões abarrotados de produtos nos atoleiros da Amazônia. Então, não é possível um país que tenha a oitava economia do planeta. Se nós estivéssemos falando do Haiti, se nós estivéssemos falando dos países da África Setentrional, mas nós estamos falando do oitavo PIB do mundo. Já tem mais de 40 anos a transamazônica e a BR-163 sem conclusão. Então, eu fico por aqui, peço desculpas, deputada, pela extensão do tempo utilizado, mas são algumas das minhas preocupações em relação ao desafio da gente inverter minimamente este modelo que é predatório em relação à população de quase 30 milhões que vivem na região amazônica, que representa quase 60% do território nacional. Parabéns, secretário e deputado, obrigado pela atenção. Esta presidência que agradece a participação dos nobres parlamentares, em temas tão importantes para a nossa região amazônica e na integração nacional. Passa a palavra ao secretário Roussein. Deputado Jordi, você reavivou o meu patriotismo que nasce comigo todas as manhãs e dorme comigo todas as noites. não há nenhum momento que nós na Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos não pensamos e não temos as preocupações que o senhor acaba de expor aqui. O que o senhor disse é a mais pura verdade nua e crua. O senhor trouxe indagações reais das assimetrias regionais e das desigualdades que existem no nosso país. mas dando um passo atrás e olhando para que e porque esses problemas ainda são perenes nós temos que fazer um pouco uma regressão histórica. A Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos que ora o chefio ela foi criada e recriada seis vezes. Não há nada mais esquizofrênico no âmbito no coração do Estado brasileiro do que você criar extinguir e recriar e extinguir uma área de caráter estratégico. Das duas uma. Ou não se sabe o que é estratégia no Brasil ou não que estratégia foi prioridade. Ponto. Nem mais nem menos. Quais duas coisas? Então o que nós carecemos verdadeiramente é de um pensamento estratégico sistêmico que transcenda políticas de governo e foquem em políticas de Estado. Todos os apontamentos que o senhor fez é porque todas essas inflexões foram tratadas como políticas de governo e não como políticas de Estado. Da nossa perspectiva sai nós não olhamos cidadãos de primeira classe, de segunda classe e elite. A nossa leitura é que toda a população brasileira é elite. Nós não olhamos para políticas governamentais, nós olhamos para políticas de Estado. E como tal, pensar o desenvolvimento e a integração produtiva da região amazônica não pode ser feito sem alguns compostos. Não se pode pensar numa estratégia que reduza essas assimetrias sem levar em conta a energia, sem levar em conta a ciência e tecnologia, sem levar em conta o desenvolvimento sustentável, sem levar em conta a comunicação, sem levar em conta a integração de infraestruturas, sem levar em conta a segurança e sem levar em conta e sobretudo defesa. Esses são os pilares que precisam reger qualquer política nacional Amazônia. Quando fala de infraestrutura, nem falo mais de rodovia, é de uma malha ferroviária verdadeira. Quando fala de inovação e quando só fala de banco genético, no meu quinto item aqui da minha apresentação, eu deixei muito claro, se não estava aqui, que Amazônia deve ser um dos principais polos científicos do desenvolvimento do Brasil. nós temos uma consciência muito clara e temos capacidade de articular temas transversais. O que falta, e aí depende do sistema político e não das instituições de Estado e não quem está circunstancialmente à frente da Secretaria de Assuntos Estratégicos, que o próximo mês pode extinguir a SAI, como o governo anterior criou e extinguiu a SAI em prazo de oito, nove meses. Então, eu acho que precisa haver um pacto político, eu acho que à medida em que esse Congresso Nacional tem mais ou menos quase 40 partidos, um denominador comum, vocês precisam enxergar o que é a política de governo e o que é a política de Estado. E quando o Congresso Nacional definiu o que é a política de governo e o que é a política de Estado, fica muito mais fácil não extinguir e recriar a SAI. E fica muito mais fácil trabalhar de forma coordenada e coesa na redução dessas assimetrias regionais. E fica muito mais claro, ao invés de falar de pacto federativo e qualquer outra coisa, tem que se falar de política de Estado. E aí, quando o senhor menciona que ministérios A, B ou C transferem recursos para tal área e não para tal área, quando se define quais são os denominadores efetivos, fundamentais estruturais para o desenvolvimento do Estado brasileiro, aí você, no âmbito desses ministérios, você vai estabelecer uma barra para onde que vão esses recursos, porque trata-se de uma política de Estado e não política circunstancialmente de governo. Na SAI, nós não pensamos em governo, não pensamos em Estado. Tudo que nós estamos fazendo, nós esperamos que frutifique no próximo governo, independentemente de quem seja. Mas nós temos certeza que quando recebemos a SAI, lamentavelmente, havia muito mais retórica do que a SAI. Isso é fato. Em 2015, criou-se a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que foi chefiada pelo ministro Mangabeira Unger. Oito meses depois, ela foi extinta. Então, isso é sintomático, isso é sintomático. Em 20 anos, esta Secretaria, em 20 e poucos anos, menos de três décadas, que eu me disse, ela foi criada e recriada seis vezes. Então, deputado, creio que isso traz temas fundamentais, importantes, mas eu acho que precisamos definir e decantar o que é política de governo, o que é política de Estado. Quando isso estiver muito mais claro, não tenho dúvida que metade das assimetrias que o senhor traz aqui à tona, serão resolvidas. E, aí sim, vamos andar na mesma velocidade que andamos como oitava economia mundial. Isso é fundamental. Obrigado. Passa a palavra agora a deputada Janética Viberib do Amapá. Senhora Presidenta, deputada Marinha Raup, eu quero parabenizá-la por ter assumido a presidência da Comissão de Integração Nacional, Regional do nosso país, mas que eu sempre penso que ela é uma comissão da Amazônia, porque foi um esforço muito grande a partir da bancada parlamentar do Norte que resultou na criação dessa comissão. Eu ouvia o deputado Zeca do PT, que é do Mato Grosso, ele está integrado em outros estados, Tocantins, houve uma evolução nessa, na definição da constituição dessa comissão. Então, meus parabéns, a senhora é uma deputada de muitos mandatos, competente, defensora do seu estado, Rondônia, e da nossa região amazônica. Eu serei breve, senhor secretário, eu quero juntar minhas palavras aqui, nesse momento, ao que foi exposto pelo deputado Jordi, pela deputada Conceição, pelo deputado Zeca do PT, no sentido de que é preciso repensar estratégias, sim, para programas governamentais voltados para o desenvolvimento regional e a segurança da Amazônia. Eu coloco aqui programas governamentais, o senhor enfatiza muito de estado, os programas têm que ser de estado, com certeza, com certeza. agora, de uma forma ou de outra, há toda essa precariedade colocada pelos colegas que me antecederam. O desenvolvimento regional da nossa região, do meu estado, do Amapá e dos outros estados, ele só se dará na medida em que houver uma infraestrutura acessível para o desenvolvimento econômico, social e ambiental das nossas populações. Eu vou buscar sempre um exemplo tão simples de uma insegurança na navegação fluvial no meu estado, que acontece entre o meu estado e o estado do Pará, ali no arquipélago do Marajó, na Foz do Amazonas, que são acidentes de escalpelamento que vitimam meninas, mocinhas, mulheres, senhoras idosas, ali, e que esse é um acidente que deixa um trauma para a vida inteira de uma criança que é vitimada. e eu imputo aí a ausência de política de estado que inclua a região amazônica numa atividade fundamental, que ela é tanto uma atividade industrial como de transporte para a navegação fluvial na nossa região. a Marinha Mercante, ela tem o fundo, o fundo da Marinha Mercante, que é administrado por ela e aí no Ministério dos Transportes, e esse recurso não chega aos milhares, eu até digo milhares, de estaleiros que estão na região ribeirinha, no estado do Amapá, no Pará e nos outros estados. Então, a construção através do saber tradicional dos construtores navais da região da Amazônia faz com que haja a improvisação para colocar uma embarcação na água para transportar as crianças para a escola, os pais para o seu trabalho, enfim, é o meio de transporte numa região vascularizada pelo nosso rio Amazonas, o grande rio Amazonas. Eu sempre coloco aqui na comissão, já fizemos junto com a Marinha Mercante inúmeras audiências públicas para esse debate, estamos trabalhando em conjunto com a Marinha e a associação dessas mulheres ribeirinhas vítimas de escapelamento, a prevenção, o combate, campanhas, campanhas de prevenção, infelizmente no meu estado na semana passada uma garota, uma menina de sete anos é mais uma vítima, nós conseguimos controlar por um período, deputada Marinha, a senhora que é mulher, que preza pelos cabelos que a senhora tem, pela sua imagem, imagine o que vive para o resto da vida uma criança que é vítima de um acidente como esse, então é necessário sim um olhar para o desenvolvimento da segurança na navegação fluvial na Amazônia a partir também da construção naval ali na nossa região. Eu, a questão da energia, da água tratada ao acesso de todos é igual ao que o deputado Jordi, a deputada da Conceição, colocaram há pouco. Agora, eu quero colocar uma ação minha como deputada do Partido Socialista Brasileiro nessa casa relacionado com a insegurança na navegação fluvial nas distâncias menores junto com a Marinha Brasileira, a Capitania dos Portos Amapá, o quarto distrito naval no Pará. Nós colocamos já para a Capitania no Amapá mais de R$ 1,5 milhão e R$ 1,5 milhão para promover a segurança, para que a Marinha possa recuperar as suas embarcações, as suas balsas, para poder fazer a fiscalização para o controle da navegação na Amazônia. Quando nós começamos esse trabalho com a Marinha era uma agência, uma simples agência que existia no Amapá da Marinha Brasileira. Agora é uma Capitania que existe no município de Santana, no estado do Amapá, portanto, e na fronteira, na região fronteiriça do Ayapoque, entre o Ayapoque e a Guiana Francesa, aí nessa margem, para essa margem de rio, também de fronteira e onde acontecem, acontece toda sorte de, como é que eu poderia dizer, ali tem o tráfico de drogas, tem o tráfico de pessoas, o tráfico de crianças, o senador Capiberipe colocou uma emenda para a Marinha Brasileira e será criada ali uma capitania dos portos também para cuidar dessa fronteira, desses malefícios que existem para a população fronteiriça e, entre elas, a população indígena da região do Ayapoque, que há uma insegurança enorme ali naquela região, as mulheres dormem e acordam assustadas na margem do Rio Ayapoque devido aos roubos das embarcações, enfim, a invasão do território indígena ali do Ayapoque por parte de desses, dessas, como é que eu poderia dizer, dessas contravenções que são o tráfico em especial e nem só é droga, armamento e pessoas. É terrível o que acontece ali. Agora, bom, essa parceria com a Marinha Brasileira, ela nos deixa, assim, muito feliz como deputada federal. Nós colocamos para o quarto distrito naval para a embarcação em Iapará oferecer atendimento de saúde às mulheres ribeirinhas, à população ribeirinha, em especial para a prevenção do câncer de mama e de colo de útero que essa embarcação ela realiza. Nós colocamos mais de 500 mil reais como emenda para a embarcação Iapará oferecer essa atenção à saúde, esse serviço para as populações ribeirinhas entre o Pará e o Amapá, a foz do Rio Amazonas, aí no Pará. eu quero fazer aqui uma menção às três Forças Armadas que estão presentes, que são muito importantes, a sua ação, a sua atuação na nossa região e que além da parceria que nós colocamos, que vimos executando junto com a Marinha Brasileira, também no nosso estado do Amapá foi criado um batalhão do Exército que com um general no seu comando, ao qual nós faremos, eu, senador Capi, uma visita em breve para tratarmos das parcerias que podemos realizar em conjunto com o Exército que tem uma atuação tão importante naquela fronteira, também fronteira norte do nosso país. A aeronáutica, nós vimos na nossa atuação no país, na defesa das populações tradicionais que estão tão distantes, tendo o apoio da aeronáutica também para o nosso deslocamento, então, muito importante a atuação das três Forças Armadas do nosso país, na nossa região amazônica. Obrigada. Agradecemos a palavra do deputado Janete, passamos a palavra ao deputado João Daniel do PT e, em seguida, as considerações do secretário Rousseff. Porém, registro antes a presença do deputado Marcelo Castro, primeiro vice-presidente dessa comissão do Estado do Piauí. Presidenta, somente para parabenizá-la a iniciativa de Vossa Excelência para a realização desta audiência, dizer que nós temos muita preocupação também com esse tema das questões relacionadas à questão nacional brasileira, a importância das questões estratégicas, dos projetos para o Brasil e da situação atual mundial e da nossa América Latina. Nós temos preocupação da importância de programas, de projetos que tratam a questão da soberania nacional e também do Ministério da Integração, pelos programas criados, as mesorregiões, as diversas secretarias que atuam no Ministério da Integração, e a importância do Ministério, dos programas e dos projetos. Eu sou da base de oposição ao governo, temos nossas críticas, acompanhamos os projetos, mas, acima de tudo, temos o interesse da defesa nacional e da questão brasileira. Então, somente estou e também preocupada representante aqui do Ministério da Integração Nacional, preocupada com a questão dos programas, dos projetos, da Codevasse e demais outras secretarias do Ministério da Integração. mas eu queria apenas parabenizá-la e dizer que nós temos interesse, e eu não pude estar no início desta audiência por estar presidindo uma outra comissão, mas quero parabenizá-la pela iniciativa, dizer que esse é um tema de todos os parlamentares que têm interesse no Brasil, na questão nacional e no nosso povo brasileiro. Então, somente isso que eu queria deixar registrado. Muito obrigado. Nós que agradecemos é que ficamos muito felizes de receber o secretário especial Hussein Kaluti e dizer que a preocupação desta comissão ela foi uma comissão constituída no ano de 1995, uma comissão especial, eu fiz parte desse movimento, parlamentares da região amazônica, nos reunimos antes mesmo de tomarmos posse e aqui viemos com esse objetivo. ela se torna uma comissão permanente em 1997. Esta é uma luta, é um diálogo, é uma posição política que os parlamentares desta região o fizeram. Claro que no contexto de integração nacional ela vem com esse objetivo de discutir os Brasis, o Brasil da Amazônia, o do Pantanal, do Centro-Oeste, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, mas não podemos desconsiderar os Brasis que nós aqui queremos para diminuir as desigualdades regionais do Norte e do Nordeste. Aqui foi colocado da importância das Forças Armadas e nós da Amazônia mais do que ninguém sabemos, vivemos o dia a dia a importância da presença das Forças Armadas. Especificamente no Estado de Rondônia nós fomos chamados através do governo militar integrar, ocupar para não entregar. Então, essa integração que ocorreu foi nesse chamamento. Se hoje ainda está em pauta a infraestrutura, o desenvolvimento que nós queremos, vai bem de encontro com aquilo que o secretário colocou, a falta de uma política de Estado. E nos chama a atenção e aqui nos faz todos nós parlamentares, assumimos também o nosso compromisso enquanto Congresso Nacional, de discutir essa política de Estado do governo, do Brasil, do governo brasileiro, dos governos estaduais e dos governos municipais. Essas ações integradas, elas têm que ocorrer. Nós não poderemos passar por esse cenário de presidente dessa comissão, o ministro, o secretário Hussein, o presidente da República e sem que nós pudéssemos aqui dialogar, discutir, debater e fazer o encaminhamento. Então, a presença do senhor aqui, secretário, é de muita valia. A nossa expectativa e nesse contexto queremos agradecer a sua presença que o senhor tão logo foi convidado, atendeu esse convite, não uma convocação, mas um convite, um convite respeitoso, porque nos oportuniza também aqui colocar aquilo que nós passamos no dia a dia e que o senhor tenha ciência disso através da sua equipe técnica, a sua formação que nos dá muito orgulho de ser um brasileiro patriota, a sua formação de pesquisador e professor e que foi a Rava de fazer a sua especialização e que teve a sua contribuição como secretário de relações internacionais no STJ, como diretor de cooperação jurídica internacional da PGR e na esfera internacional também consultor das Nações Unidas e como secretário geral da Comissão Conjunta de Poderes Jurídicos da América Latina, Caribe e União Europeia e como secretário da Cúpula Jurídica da Unasul. Nós tivemos presente no seminário lá que o senhor realizou e tivemos presente por essa iniciativa que todos nós representantes dessa comissão temos de estreitar um diálogo maior com o Poder Executivo para sim juntos naquilo que o senhor coloca fazermos um trabalho integrado de uma posição e de uma discussão de uma política de Estado. O senhor ouviu aqui os nossos colegas da questão da infraestrutura das nossas rodovias das nossas hidrovias das nossas obras de arte as nossas pontes é bem verdade que ainda nós estamos em processo de construção da ponte que liga Rondônia ao Acre é bem verdade que nós já temos a ponte construída que liga Rondônia ao Amazonas mas nós não temos consolidada a BR 319 é bem verdade que a falta de uma política de Estado que faz com que a energia produzida na Amazônia chegue em toda a população mas também é bem verdade que está na pauta o projeto da binacional entre Brasil e Bolívia no Estado de Rondônia na cidade de Nova Mamoré a ponte que deve se integrar Brasil Bolívia no Estado de Rondônia Guajaramirim e na Bolívia Guajaramirim um projeto que foi um acordo nacional foi um presidente da República que o assinou e que nós ainda não conseguimos efetivar então aquilo que foi colocado também dos desafios que nós vamos ter que enfrentar junto e que nós entendemos e fazemos questão de fazer o encaminhamento desta comissão para que não seja apenas uma secretaria especial de assunto estratégico para que seja uma secretaria especial de assunto estratégico com status de ministério faremos esse encaminhamento pela importância que vemos nessa secretaria na importância que tem essa secretaria do diálogo da discussão da formulação de políticas de Estado mas também na sua interação com os outros ministérios porque na hora da execução bem colocado pelo secretário está na ponta de cada área e desta forma que nós entendemos que a sua presença aqui nos motiva mais e mais podemos continuar defendendo a nossa região amazônica os Brasis nas suas diferenças nessa proposta da elaboração da política de Estado da política de segurança transfronteiriça da política de desenvolvimento sustentável e que aqui todos nós agradecemos muito a sua presença e retorno a palavra para o senhor para que possa aqui colocar fazer as suas colocações referentes aos colegas que aqui falaram e também para as suas considerações finais Deputada Marinha Raul Presidente da comissão muito obrigado por suas palavras eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre o que acabou de dizer a sua senhora deputada genética Piberib na verdade ela me convidou para uma reflexão e acabou me impondo um desafio para lhe fazer uma demanda primeiro reflexão sobre o papel das forças armadas na região amazônica o que houve aqui a partir das palavras da senhora deputada um reconhecimento ao valoroso trabalho que as três forças envolvem na integração na proteção e no desenvolvimento da região amazônica sem a qual ela expressou seu reconhecimento de que boa parte ou se não a toda região estaria supostamente abandonada ao sua sorte pela ausência efetiva de políticas públicas nacionais transversais e de estado neste caso gostaria de lembrar e aí eu faço uma sugestão uma proposta baseado na reflexão que ela me instigou a fazer é que há de se lembrar que a política o trabalho implementado levado a cabo pelas três forças armadas sai do orçamento das forças armadas enquanto isso deveria ser responsabilidade orçamentária dos municípios e do estado isso significa que as forças armadas para exercerem um papel que deveria ser do poder civil e que elas não cabem esse tipo de trabalho de assistência social elas o fazem elas tiram do seu recurso que é destinado à defesa da pátria para empregá-lo em prol desses projetos de desenvolvimento de caráter transversal em matéria de infraestrutura social desenvolvimento sustentável e por aí vai bom então se vocês acham que o papel das forças armadas é tão relevante assim e vocês o reconhecem assim então as forças armadas mereceriam ter um orçamento condizente com este desafio bom a minha sugestão é muito simples eu venho refletindo na saia assumo responsabilidade sobre o que estou dizendo de que temas de soberania nacional não pode ter orçamento contingenciado em ano fiscal senão você compromete drasticamente políticas de estado e neste caso não só a defesa como relações exteriores e inteligência não deveriam na minha humilde perspectiva ter o seu orçamento contingenciado portanto eu peço a esta casa e a senhora deputada Janete Capiberib mencionou um projeto de lei da autoria do senador Capiberib reconhecendo o trabalho da marinha do Brasil na região sugiro e coloco uma proposta que lhe apresente um projeto de lei uma amenda da forma mais apropriada possível e condizente com a Constituição Federal para que as forças armadas e ou no bojo dessa equação que se inclua relações exteriores e inteligentes para que não tenha um orçamento contingenciado em ano fiscal porque isso compromete justamente essas políticas que ela acabou de mencionar o que nós temos que pensar no médio e longo prazo que todo o país e aí eu entro nas minhas considerações finais senhora deputada e agradeço sobremaneira as colocações que a senhora fez a respeito de como deveria ser uma SAI e não poderia concordar não em benefício próprio mas que eu entendo que uma secretaria especial com uma latitude diferente ela talvez tenha capacidade de fazer um pouco mais no nível político eu entendo que um país como o Brasil que tem diversos desafios precisa equalizar os elementos de seu poder nacional eu venho dizendo isso em várias reuniões em várias palestras em vários debates todo o país que se pretende ser grande todo o país que se pretende ser desenvolvido e todo o país que se pretende ser líder regional ele precisa equalizar seus elementos de poder que são edificados sobre cinco pilares economia poder econômico poder político diplomático seu poder de defesa poder científico tecnológico poder de inteligência sem isso é impossível ter qualquer latitude internacional relevante olhem para as grandes potências mundiais e olhem para esses elementos de poder eles estão mais próximos eles estão mais equilibrados eles operam pode haver uma discrepância mas na mesma faixa nós somos a oitava economia do mundo no entanto nosso poder político diplomático não condiz com a oitava economia do mundo nosso poder de defesa não condiz com a oitava economia mundial nosso poder científico tecnológico tampouco condiz com o nosso poder de alguém que está entre as dez maiores economias do mundo e nosso poder de inteligência mas tampouco é dotado de orçamento ou de instrumentos que condizem com quem está dentro das oito ou dez maiores economias do mundo então o que nós precisamos equalizar esses poderes não estamos na oitava economia mundial mas nos olhamos nosso poder político diplomático poder de defesa inteligência e tecnologia não vamos ver a curva assim em decrescente enquanto em outros países pode haver assimetria mas eles estão muito mais próximos portanto nós precisamos repensar como equalizar a os nossos elementos de poder nacional e daí fico feliz em ver o deputado João Daniel do PT e também a deputada Janete Capiberib do PSB de regiões diferentes falarem sobre a importância das forças armadas a contribuição que prestam mas queria dizer aos senhores que nós precisamos ter uma nova doutrina para pensar o papel das forças armadas na sociedade brasileira e no que que se edifica essa doutrina e por que que ela é importante nas últimas décadas desde 85 para cá criou-se no âmbito do do pensamento político brasileiro de que para ter para se ter um estado democrático e para que se tenha instituições democráticas era necessário obliterar o poder das forças armadas era necessário depauperar o orçamento das forças armadas era necessário literalmente é eliminar as potencialidades que as forças armadas poderiam prestar para o país e que nós temos que criar uma nova métrica de pensamento se realmente queremos pensar no desenvolvimento do Brasil não sou eu que estou dizendo mas acabaram várias autoridades parlamentares mandatadas pelo voto popular de dizer qual é o papel que tem se desenvolvido pelas três forças pela marinha pelo exército e pela aeronáutica na região amazônica então se nós não criamos uma nova doutrina e redimensionarmos o papel a função e a importância das forças armadas no contexto do ordenamento democrático brasileiro e sobretudo como pilar fundamental estratégico de estado nós estaremos condenando o Brasil a renunciar um de seus maiores bens deputada muito obrigado pelo convite agradeço sobremaneira a sinceridade e generosidade da senhora para com a secretaria especial de assuntos estratégicos saiba que a senhora tem uma área que está à sua disposição que está à disposição do parlamento brasileiro desta comissão a qualquer momento em qualquer hora e em qualquer convite a senhora venha me endereçar estarei aqui falando e tentando prestar o meu conhecimento em nome da integração e do desenvolvimento da região amazônica do Brasil muito obrigado nós que agradecemos a presença do secretário com a equipe representante da nossa tão valorosa e respeitada forças armadas exército marinha aeronáutica e entendemos que todas as colocações feitas pelo senhor procuraremos aqui nesta comissão deliberar em reunião de trabalho para podermos fazer com que 2018 nos consolida a oportunidade de termos uma política de estado gostaria também de convidá-lo para que pudesse junto com esta comissão no momento oportuno fazermos uma reunião para debatermos a criação de centro de desenvolvimento regionais que já tem ocorrido em outros estados em outras regiões que seria de muita valia e também um diálogo sobre aquilo que para nós tem sido de integração de sofrimento mas que poderíamos estar dialogando sobre aquilo que tanto foi debatido colocado aqui sobre a infraestrutura de uma estratégia e de segurança nacional as nossas rodovias aqui já colocada a Transamazônica o 63 eu apenas o faço na inclusão da BR-364 que é uma rodovia estratégica e que assim como o senhor colocou do não condicionamento do não condicionamento do orçamento não condigenciar o orçamento nos dá também a certeza que nós em 2018 poderemos estar discutindo o orçamento 2019 eu acho que são duas coisas importantes que poderemos fazer juntos ainda esse ano então fica aqui a nossa agradeção pela sua presença pelas suas colocações agradecemos muitíssimo a sua abertura para um trabalho integrado o convite de já estar no estado de Rondônia agora no dia 12 e 13 de junho para juntos participarmos de uma ação importante diálogos da fronteira Brasil-Bolívia agradeço a presença de todos os colegas parlamentares todos que aqui se fizeram presente sendo assim declaro encerrada esta audiência pública e convoco a reunião deliberativa para em seguida muito obrigado e aí Obrigado.